Então a primeira doença que a gente vai falar é da uretrite, que é uma das DSTs mais comuns que a gente vê no consultório. Ela se caracteriza por uma inflamação da uretra, que é o canal por onde passa a urina da bexiga até ela sair do corpo. Ela pode ser causada por muitos micro-organismos diferentes, mas os mais comuns são a clamídia e a gonorréia. Geralmente, depois de um espaço curto de tempo, depois de uma relação de risco, o paciente começa a sentir uma ardência para urinar, aumento da frequência urinária e eventual corrimento da uretra, e a saída de uma secreção, geralmente amarelada, que acaba sujando a coelha. Embora existam exames específicos que conseguem detectar qual bactéria causou aquela doença, na prática, os urologistas são sempre recomendados a tratar com antibióticos que cercam de maneira mais ampla as possibilidades e eliminam a doença de forma mais rápida.